Pessoal, amanhã é dia 1º de maio e é dia de luta, de festa e de luta. Nós vamos fazer uma comemoração diferente, vamos fazer pela internet. Vamos transmitir aqui pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube. E eu queria convidar vocês não só a assistir, como também compartilhar, para que mais gente possa ouvir. É um momento muito importante, vai ter música e vai ter muito discurso das nossas principais lideranças. Não perca, amanhã a partir das 10 horas. Agora é hora que a gente tem que ir para cima, para tirar o Bolsonaro. Fora Bolsonaro, Mourão e companhia.